O item 26, apenas relembrando a ordem de perfeição 26, 27, 28 e 36. Bom, mas vamos fazer antes e depois dos 5 também. Perfeito, e retomando a ordem normal, assim que estiver composta a mesa, o item 5. Foram retirados de manhã os itens 8, 10, 11 e 12. Passo a leitura do item 26, processo 48500-005647-2001-12. Recurso administrativo interposto pelo consórcio de Açaí, Geração Santa Isabel, em face do despacho nº 4271-2011, que negou o provimento ao pleito de suspensão temporária da obrigação de renovação da garantia de fiel cumprimento referente à usina hidrelétrica UHE Santa Isabel, objeto do contrato de concessão de uso do bem público nº 22-2002, localizado nos municípios de Palestina do Pará, no estado do Pará e Ananás, estado do Tocantins, e pleito interposto pelo consórcio de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato de concessão. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana. A versão final do voto está na pasta de atualizações. O voto ficou um pouco longo, mas porque tem que contar uma história que, aliás, encurtei e que é razoavelmente longa, e, além disso, talvez seja, de certa forma, o primeiro voto sobre o tema que exigiu um maior detalhamento de pareceres da Procuradoria, notas técnicas, etc. Começo a partir do item 2. Em 21 de 12 de 2010, as empresas do consórcio requereram a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dessa concessão, no caso estamos falando da concessão da UHE Santa Isabel, alegando seu comprometimento devido ao atraso no licençamento ambiental. Em 4 de 2 de 2011, mês de memorando, a SCG solicitou a avaliação da Procuradoria Geral acerca do pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Em 10 de 2 de 2011, mês de despacho, a Procuradoria recomendou a intimação dos representantes do consórcio para a apresentação de documentos que comprovassem os fatos alegados acerca do atraso do licençamento ambiental do empreendimento. Ação realizada pela SCG em 18 de 2 de 2011, mês do ofício aí listado, que foi respondido em 21 de 3, também de 2011. Em 18 de 3 de 2011, as requerentes solicitaram a suspensão da renovação da garantia de fiel cumprimento até que fosse aprovado o novo cronograma físico de implantação da UHE Santa Isabel. A SCG analisou essa solicitação por meio da nota técnica de 2019, de 2011, e opinou no sentido do acolhimento do pleito para afastar, até que fosse emitida a licença de instalação pelo IBAMA, a renovação da garantia de fiel cumprimento. O pleito foi distribuído a um relator do Minervas Foro, doutor André. Em 30 de 5 de 2011, mês de despacho, a Procuradoria solicitou à SCG a avaliação técnica das informações prestadas porque se refere às propostas de alteração do prazo para pagamento da UBP e prorrogação da concessão da UHE Santa Isabel para subsidiar a análise jurídica. Em 30 de 9 de 2011, a Procuradoria emitiu parecer a pedido do relator da época, no qual manifestou pela impossibilidade jurídica de dispensar o consórcio da obrigação de renovar a garantia de fiel cumprimento. Em 25 de 10 de 2011, o consórcio encaminhou informações complementares e atualizadas acerca da sua diligência com relação à questão ambiental e reiterou o pedido de reequilíbrio do contrato, contemplando as possibilidades relacionadas a seguir. Alteração do prazo de vigência do contrato, devendo os 35 anos ser contados a partir da data em que seja emitida a LP, aprovação da prorrogação de concessão de empreendimento por mais 20 anos, perfazendo um total de 55 anos de concessão, a contada a data de emissão da LP, sendo 49 anos de operação do HE, que implica a diluição do pagamento da UBP por um período maior, postergação do início do pagamento da UBP para o sétimo ano após a emissão da LP, que corresponderia à data prevista da entrada de operação comercial do empreendimento, e a alteração da atualização monetária do valor da UBP, atualmente corrigido pelo IGPM, que passaria a ser corrigido pelo IPCA. Em 1 de 11 de 2011, na quadra de 1ª reunião pública ordinária da diretoria, a diretoria negou o provimento ao pleito de renovação da garantia de fiel cumprimento, conforme o despacho anel 4.271. Em 1 de 11 de 2011, o consórcio interpôs pedido de reconsideração com pedido de efeito expensivo à decisão citada. Preliminamento, alegou violação à garantia do contraditório, não para defesa do princípio da motivação do ato administrativo. Refutou o argumento atualizado na decisão de que as concessionárias não teriam demonstrado que a ausência de licenciamento ambiental é imputável tão somente ao IBAMA. Informou que, em 25 de 10 de 2011, apresentou à ANEL vasta documentação comprobatória de toda a dirigência que empregou com relação à questão ambiental. No entanto, argumenta que a diretoria não considerou tal documentação e decidiu, com base no parecer 624-2011, da Procuradoria, lavrado antes do protocolo da referida petição. Assim, solicitou a reconsideração da decisão, pois apresentou a documentação comprobatória de sua diligência. O consórcio também citou, em seu pedido de reconsideração, que a decisão em questão viola o princípio da vedação à onerosidade excessiva dos contratos. Alega que cumpriu a cláusula que exigia a garantia, mas exigir sua renovação violará a proporcionalidade e a razoabilidade, pois, no momento, não se tem expectativa de quando a entidade ambiental se manifestará acerca do licenciamento da usina. As concessionárias integrando o consórcio colocaram à disposição para assinar o termo do compromisso, se comprometendo a apresentar a garantia de fiel comprimento do contrato no prazo de 30 dias, contado da assinatura da ativa contratual com o novo cronograma físico da implantação da usina, que dependeria da expedição da LI do empreendimento pelo IBAMA. Não foi concedido efeito expensivo, conforme o despacho 4.516 de 2011. Em 19 de 12 de 2011, o processo foi a mim distribuído, para nada o pedido de reconsideração. Em 28 de 12, por meio de memorando, minha assessoria, solicitei a avaliação da Procuradoria acerca das alegações contidas no pedido de reconsideração interposto. Em 5 de 1 de 2012, meio de despacho, a Procuradoria solicitou a avaliação da SCG quanto à comprovação de que o concessionário não teria dado causa ao atraso do licenciamento ambiental do empreendimento, o que foi respondido em 26 de 1 de 2012, por meio do memorando 151 da SCG. Em 8 de 2 de 2012, meio de parecer, a Procuradoria manifestou sobre o pedido de reconsideração para suspender a exigibilidade de renovação da garantia de fiel comprimento, bem como quanto ao pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Em 13 de 2 de 2012, o processo foi a mim distribuído por conexão ao primeiro sorteio realizado em 19 de 12 para a análise do pedido de recomposição do equilíbrio-financeiro do contrato. Em 29 de 3 de 2012, o consórcio encaminhou para ser técnico, onde reiterou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, justificando, por meio do memorial de cálculo, as suas razões para que a ANEL atenda a todos a solicitação a respeito do cálculo da UBP e de prazos para postergação e prorrogação da concessão do empreendimento. Em 5 de 4 de 2012, a SCG emitiu sua opinião técnica acerca do pleito de equilíbrio econômico-financeiro, por meio da nota técnica 146. É o relatório. A pedido de sustentação pelo senhor Cláudio Girardi, representante do consórcio Gessai. Senhores diretores, boa tarde. Inicialmente, o consórcio Geração Santa Isabel deseja fazer aqui um agradecimento a esta agência, em nome do diretor-geral, do diretor-relator, da Superintendência de Concessões de Geração e também da Procuradoria-Geral, que sempre estiveram muito atentos e receptivos à argumentação que trazíamos a esta agência para explicar as razões que nos levam a formular os pedidos que vamos trazer aqui à apreciação dos senhores. Então, inicialmente, o nosso agradecimento às áreas técnicas e, em especial, à diretoria da agência. O Procurador-Geral Substituto, hoje pela manhã, mencionara, em um processo que estava em apreciação, que o direito não é uma ciência matemática. E eu gostaria de dizer aqui ao nosso procurador, o Tomás Spina, que o caso que nós estamos examinando, ele chega muito próximo a uma equação matemática. Digo isso porque o leilão foi realizado no ano 2001, sem licença prévia, porque na ocasião não se previa, não se exigia licença prévia para promover os leilões de potenciais hidráulicos. E, passados 11 anos, o consórcio continua a fazer gestões junto ao órgão ambiental, no sentido de obter a exigência prévia. De maneira que o uso do bem público, que foi leiloado em 2001, passado mais de uma década, a União não permite a fruição deste uso pelo consórcio Geração Santa Isabel. De maneira que, se a União não permite o uso até o momento, nenhuma exigência contratual há que ser feita aos consorciados, a esses concessionários. Circunda sobre a questão Santa Isabel, e essas dificuldades em relação à questão da liberação ambiental, possivelmente algumas interpretações de alguns técnicos, alguns ambientalistas, que tratavam o Rio Araguaia como um santuário ecológico. Daí, provavelmente, este excesso de pedidos e exigências feitas pelo órgão ambiental e sempre atendidas pelo consórcio Geração Santa Isabel, no sentido da superação desses questionamentos e na busca da liberação do licenciamento. Por favor. As condições atuais, contratuais vigentes. O edital nº 4, 2001, promovido em 30 de novembro de 2001. Contrato de concessão celebrado no ano de 2002 e nº 22, em abril daquele ano. Prazo de concessão de 35 anos, com encerramento em 22 de abril de 2037. Pagamento pelo uso da UBP, 1 bilhão 769 milhões de reais, base, novembro de 2001, cujo ágio representou 1.694,12%, com valores anuais reajustados pela variação do IGPM e início do pagamento em 15 de junho de 2012. Aqui já cabe uma explicação aos senhores diretores, em função desse ágio tão elevado na época, é que nós vivíamos, 12 anos atrás, praticamente 11 anos, na época do leilão, um regime de racionamento de energia elétrica no país. Já havia uma escassez de energia elétrica, portanto, uma busca de investimentos na geração, uma disputa maior de investimentos de agentes por este projeto em especial. E também por estarem como investidores aqui, autoprodutores, produtores independentes, tentando também garantir a sua própria energia futura, já que o país sofria de escassez de energia elétrica. Por favor, pode passar? Aqui um pouco do calvário do consórcio, junto ao órgão ambiental, que demonstrará a esta agência realmente que não houve, até o momento, nenhuma culpa absoluta do agente em relação à não liberação do licenciamento ambiental. Já em 2002, o consórcio Gessai adotou todas as providências necessárias junto ao Ibama para a obtenção da licença prévia do empreendimento. Porém, o órgão ambiental, em julho daquele ano, posicionou-se pela inviabilidade ambiental de implantação do aproveitamento hidrelétrico Santa Isabel. Em outubro de 2002, a ANEL informou ao consórcio acerca da existência de providências em curso entre a agência, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, visando equacionar as questões decorrentes do posicionamento do Ibama sobre o licenciamento ambiental. Vale aqui também um registro de que a agência esteve sempre atenta e contribuindo no sentido da superação dessas questões. Em outubro ainda de 2002, o consórcio protocolou junto ao Ibama diversas informações complementares e resposta de seus especialistas a questionamentos efetivados no relatório de vistoria técnica, preparado pelos técnicos do órgão ambiental. Em março de 2003, o Ibama ratificou ao consórcio o indeferimento do processo de licenciamento ambiental, mas que devido às manifestações dos demais órgãos envolvidos, os Ministérios e a ANEL, havia considerado a possibilidade de reiniciar o processo exigindo a realização de novos estudos de impactos ambientais. Por favor. Somente em junho de 2003, o Ibama encaminhou ao consórcio um novo termo de referência para a elaboração de outro estudo de impacto ambiental, o qual apresentava um novo conceito de concepção do estudo a partir da avaliação integrada da bacia hidrográfica do Rio Araguaia, o que ampliou profundamente a abrangência da área de estudo e a complexidade da abordagem metodológica pertinente aos estudos ambientais, extrapolando as responsabilidades assumidas pelo consórcio no contrato de concessão nº 22, 2002, e previstas no edital de leilão nº 4, de 2001. Em julho de 2005, o consórcio protocola o novo estudo de impacto ambiental junto à Ibama. Surpreendentemente, em 11 de agosto, praticamente 15 dias após o protocolo do segundo estudo de impacto ambiental, o órgão ambiental indeferiu a entrega dos estudos informando que o processo de licenciamento ambiental do aproveitamento hidroelétrico em questão, Santa Isabel, encontrava-se arquivado. E que o Instituto havia paralisado todos os processos de licenciamento de geração hidroelétrica da bacia hidrográfica do Araguaia até que a avaliação ambiental integrada da mesma fosse concluída pela EPE. E que o empreendedor deveria, caso fosse de seu interesse, requerer a abertura de um novo processo de licenciamento com solicitação de licença prévia. Por favor. No final de 2005, o consórcio tomou conhecimento de que o diretor do licenciamento com a idade ambiental havia encaminhado o protocolo geral ao Ibama solicitando o arquivamento do processo de licenciamento ambiental em total incompatibilidade com as tratativas com os órgãos, os ministérios e a ANEL. E o próprio Ibama, que vinha mantendo no sentido de equacionar a questão. Não obstante, o consórcio manteve a sua intenção de cumprir a obrigação firmada, celebrando diversas reuniões com os ministérios, com a agência e com o próprio Ibama. Em julho de 2008, o Ibama decidiu que o processo de licenciamento da Santa Isabel poderia ser retomado, devendo o consórcio realizar mais uma campanha de amostragem de campo para complementar os dados já levantados nos esforços realizados na demoração dos estudos ambientais anteriores. Por favor. Na verdade, a nova diligência determinada pelo Ibama representava modificação substancial dos estudos, exigindo elementos que não constaram dos estudos originalmente propostos pelo próprio poder público. No entanto, mesmo representando o incremento de custos financeiros não previstos, o consórcio deu prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental, realizando todos os ajustes solicitados. Em fevereiro de 2009, o Ibama emite um terceiro termo de referência, o qual previa novas exigências, tais como a necessidade de realização de quatro campanhas. Em julho de 2009, o Ibama apresentou um novo termo de referência, o quarto, portanto, substancialmente revisado, o que, por conseguinte, trazia ônus financeiro excessivo ao consórcio, quando comparado com o orçamento original. Por favor. Em março de 2010, o consórcio protocola o terceiro estudo ambiental, no Ibama, e em 27 de agosto, a equipe multidisciplinar do Ibama, designada para análise do processo, estava impossibilitada de cumprir os prazos estipulados na Instrução Normativa 184, de 2008, que determina os prazos a serem atendidos pelo próprio Ibama em processo de licenciamento. Somente no final de março de 2011, o Instituto emitiu o parecer técnico 25-2011, solicitando uma série de ajustes e interpretações de dados, esclarecimentos e adequações de mapas e desenhos relativamente aos estudos de impacto ambiental, o que foi plenamente atendido em 18 de agosto de 2011. Tendo em vista a leniente e contraditória conduta do Ibama, aliado à mudança do contexto fático, em que se encontrava inserido o procedimento listatório referente à HS Santa Isabel, tornaram o empreendimento inviável economicamente, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e, inclusive, o próprio interesse público na produção da energia elétrica para o país. Por favor. Atualmente, a atuante e diligência do empreendedor junto ao Ibama exclui de responsabilidade a ausência da licença prévia até a presente data. No mínimo, oito anos a menos de operação da usina Santa Isabel, deixando de gerar 37.331.616 MW médios, considerando somente a energia assegurada de 532.7 MW médios. O pagamento pelo uso do bem público anual durante o período de implantação do empreendimento resulta em aproximadamente R$ 980 milhões. O investimento atualizado e revisado para as condições vigentes de mercado é mais oneroso atualmente, devido a novas exigências ambientais, novos custos ambientais, ajuste nos valores de terras e aumento do custo de material da construção acima do IGPM. Por favor. O parecer técnico da Econel Engenharia protocolado pelo GESAI, junto ao Anel, em 29 de março de 2012, caracteriza o desequilíbrio econômico-financeiro traduzido pelo custo médio da usina em reais, bega-hote-hote, a saber. A média dos preços dos últimos 10 leilões no ambiente de contratação regulada resulta em 115,27 MW, incluídos aqui os leilões de energia de reserva e também de fontes alternativas. O custo médio da usina seria de R$ 199,60,00, considerado o valor de investimento, custo de transmissão, contribuição financeira por utilização de recursos hídricos, taxa de fiscalização, MRE e operação e manutenção. Portanto, uma diferença muito grande entre os custos reais e os valores hoje praticados em leilões do setor. Por favor, já estamos concluindo, seu diretor. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. O consórcio requer, diante dessa conjunção de alterações de fatores econômico-financeiros institucionais nesse tempo transcurso de 11 anos a partir do leilão, faz os seguintes requerimentos a esta agência. Medidas para efetiva recomposição da equação financeira do contrato. A primeira, alteração do prazo de vigência do contrato, devendo os 35 anos de prazo de vigência ser contado a partir da data em que seja emitida a licença ambiental, com a consequente readequação do cronograma de implantação da usina. Recomposição do prazo para início do pagamento da UBP, a partir da entrada em operação da primeira máquina, como constava no contrato subscrito com o anel. A não correção da UBP até a data da emissão da licença ambiental. Diluição do valor contratual da UBP de 1.769.000,00 pelo prazo total da operação da concessão, ou seja, 35 anos mais 20 anos da prorrogação legal e contratual. E, por fim, por favor, alteração do índice de atualização monetária para a correção da UBP e do IGPM para IPCA. O parecer técnico do escritório contratado, sobre o que eu não fiz, demonstra que o pleito do consórcio resulta em um custo médio da usina Santa Isabel ainda superior à média dos preços dos últimos 10 leilões no ACR, cujo valor médio está em torno de 115,27 rmWh. Porém, o empreendimento estaria com o equilíbrio econômico-financeiro minimamente restabelecido, ainda exigindo um enorme esforço do consórcio para retomar o empreendimento competitivo, tornar o empreendimento competitivo, mas garantindo a viabilidade de implantação da usina Santa Isabel. Concluindo, então, nossa manifestação, senhores diretores, o que se aguarda da agência, compreendendo a partir das discussões já aqui levadas a termo, é que a competência da agência estaria limitada à questão do prazo da concessão. Portanto, espera-se que a ANEL, acolhendo os argumentos apresentados pela sua Procuradoria Geral, restabeleça o prazo do contrato em 35 anos. Com relação às questões relacionadas à UBP, à prorrogação, já vão encerrar, senhor, diretor-geral, à não correção, à diluição no prazo, o que o consórcio espera da agência é uma boa instrução processual, já que essas competências serão discutidas no Ministério da Fazenda. Então, o que se espera é que a agência entenda justos e razoáveis todos os argumentos trazidos pelo consórcio para instruir o processo de uma maneira que o Ministério da Fazenda se sensibilize com relação à questão. Em relação à prorrogação dos 20 anos, ela foi trazida a esta agência apenas no sentido de permitir, provocar a diluição da UBP em mais 20 anos, que é o prazo que se tem no contrato e a previsão de prorrogação por mais 20 anos. Diante disso, agradecemos a imparação de todos os senhores. Muito obrigado. Procuradoria. Senhor diretores, o caso, de fato, traz uma série de repercussões jurídicas que merecem algum detalhamento. A Procuradoria parte do pressuposto da avaliação técnica minuciosa feita pela SCG, no sentido de que o atraso na implantação do empreendimento não decorreu de qualquer ato do consórcio, mas sim da mora do licenciador. E a pergunta que se faz é se pode o licenciador inviabilizar, sob o ponto de vista econômico, um empreendimento com a sua mora. Ao ver da Procuradoria, não. Pode o licenciador ambiental inviabilizar, sob o ponto de vista da avaliação ambiental do empreendimento, mas não sob o ponto de vista econômico-financeiro, sendo possível, sim, uma adequação do prazo da concessão para fim de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Isso é algo inovador num contrato de produção independente, uma vez que tratamos do reequilíbrio econômico-financeiro, via de regra, como cláusulas constantes de contrato de concessão de serviço público, em que existe uma contraprestação tarifária pela prestação do serviço executado. E aqui analisamos o contrato de uso de bem público, sem uma ponte econômica-financeira, com o contrato de compra e venda de energia que faz o produtor independente com os seus compradores. Mas ao analisar este contrato administrativo de uso de bem público para a exploração de um bem de propriedade da União, que deve ser alcançado no interesse nacional, como dispõe o artigo 176 da Constituição Federal, não podemos nos furtar de olhar o inciso 21 da Constituição Federal, em seu artigo 37, que assegura a manutenção das condições originais do contrato, que assegura um contexto e existência de uma relação econômica entre o bem que se frui, qual seja o potencial hidráulico, e aquilo que se paga pelo uso deste bem, o valor do BP. De forma que esse empreendimento licitado num regime de maior pagamento de o BP encontra-se numa situação diferenciada em relação àqueles que são outorgados após a 10.848 com o BP de referência. Quando tem contratos do ACR, diz o artigo 17 da 10.848, existe ao empreendedor do Botox, chamado assim, aquele delta de o BP no ACR. Os empreendedores Botox, que não comercializam no ACR, mas que destinam a sua energia à autoprodução, não tiveram nenhum tratamento para buscar a isonomia entre a outorgã anterior à 10.848 e a posterior à 10.848, de forma que o autoprodutor não tenha esse mesmo delta de o BP no consumo da sua energia gerada por ele mesmo. De forma que, ao ver da Procuradoria, há, no caso concreto, a aplicação do artigo 65, inciso II, da Lei Geral de Contratos Administrativos, que estabelece que, por acordo entre as partes, pode-se reestabelecer a relação, e aí abro aspas, a relação para que as partes, para reestabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, do serviço, do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, falta do príncipe, configurando a alha econômica extraordinária e extra-contratual. Tem-se aqui, senhores diretores, o caso da aplicação da teoria da imprevisão aos contratos administrativos. Ao ver da Procuradoria, esse permissivo legal confere à agência reguladora, na missão que tem de gerir estes contratos e também, por força da delegação do 3A da 9427, de aditá-los, de fazer o reequilíbrio econômico-financeiro deles, inclusive por meio da adequação do prazo, mas não apenas, podendo também, ao ver da Procuradoria, fazer uma adequação daquilo que é pago pelo fluir do bem. De forma que nos parece recomendável que o início da contagem do prazo se dê a partir da licença prévia nos moldes do que é feito para os empreendimentos otorgados a partir da 10.848, que já tem a licença prévia pré-estabelecida. E isso num ditame de boa-fé objetiva, que é aplicável ao ver do Supremo, a administração federal, e até por força do artigo 2º da Lei 9784, que estabelece a boa-fé objetiva como um dos princípios balizadores do direito administrativo. Deve a administração proceder com lealdade e cooperação com aquele que com ela contrata. Se a própria administração, por um dos seus entes descentralizados ou direto, da administração direta, impediram a execução deste empreendimento pela mora do licenciador ambiental, não pode a administração impor ao concessionário um ônus superior do que aquele originalmente pactuado. Ao ver da Procuradoria, portanto, recomenda-se, nos termos do parecer de número 60, de 2012, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato através de um aditamento contratual competência, ao ver da Procuradoria da ANEL, desta própria agência. Opino ainda, para o conhecimento do recurso inumérito pelo seu parcial provimento, no que tange a possibilidade de dispensar, ainda que temporariamente, o consórcio GESAI da obrigação de renovar a sua garantia de fiel cumprimento, até que seja emitida a licença prévia pelo IBAMA. No que tange o pleito de prorrogação contratual, à luz do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei nº 9.074, de 1995, opino no sentido de que não há um direito adquirido a esta prorrogação e que o momento oportuno da sua avaliação deve ser o fim do contrato com o seu prazo adequado a contar da LP, recomendando-se ao Ministério de Minas e Energia o seu não provimento. A remessa dos autos ao Ministério de Minas e Energia, após a devida instrução para apreciação do pleito de prorrogação, e a remessa dos autos à Secretaria do Tesouro Nacional, para que se pronuncie acerca da alteração do montante de UBP como forma de reequilíbrio econômico-financeiro. E aí, senhores diretores, convém destacar que esta Procuradoria, ao se manifestar nesse caso, antes de proferir o seu parecer, teve a oportunidade de discutir com os jurídicos da Administração Federal, a Subchefia de Ações Jurídicas da Casa Civil, a Advocacia Geral na pessoa do Procurador-Geral Federal, a Conjur do Ministério de Minas e Energia, com a própria STN, a Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, em que a minuta de nosso parecer foi escrutinada por todos estes órgãos que tiveram a oportunidade de trazer à Procuradoria considerações e elementos para que pudéssemos nos debruçar. E um ponto apenas, houve uma certa inquietação que dizia a respeito à competência da ANEL para fazer uma recomposição do equilíbrio econômico-financeiro através da adequação do prazo, já que é do Ministério de Minas e Energia a competência para gerir o prazo quando o prorroga ou não. Ao ver da Procuradoria da ANEL, essa competência é da agência por força do artigo 3º da Lei 9427, que nos atribui a competência de gerir os contratos. E também pela previsão do artigo 3A da 9427, delegado pelo Decreto 4.932, a possibilidade de aditar este contrato. Entendemos, sim, existir competência para a agência para aditar o contrato adequando o equilíbrio econômico-financeiro por meio da adequação do prazo, contando-o a partir da LP. Mas destaco, porém, que havia algumas discussões, não foi unânime esse posicionamento. A conjur do Ministério de Minas e Energia tem um entendimento não formal, mas discutiu conosco a possibilidade deste ato ser praticado pelo Ministério. Quanto à prorrogação, não tenho dúvidas. Mas, sendo esta uma opinião da Procuradoria-Geral da ANEL, e, tendo ouvido todos os elementos necessários, concluímos nos termos do parecer 60 de 2012 pela viabilidade do pleito nos termos que citei. Acho importante o alerta quanto ao posicionamento da conjur. Conforme consta dos autos, são vários os documentos que deixam evidente que a não conclusão da obra da UHS San Isabel, na data prevista no edital, não foi por ato do concessionário, muito pelo contrário. A obra sequer foi iniciada, apesar dos quase 11 anos da realização do leilão e de 10 anos da assinatura do contrato de concessão. Mas ficam também evidentes as respostas do consórcio para a resolução do problema, no caso, a liberação das licenças ambientais, mais precisamente a LP. Do histórico do processo, aliás, na sustentação oral, o Dr. Carlos Girardi contou grande parte da história do caso, eu apenas fiz aqui um resumo, verifiquei que o ritmo do cronograma foi bastante célebre no início. Por exemplo, 3 meses, julho de 2002, depois da assinatura do contrato, o IBAMA já tinha se manifestado no sentido de concluir pela inviabilidade ambiental do empreendimento. Aliás, o IBAMA, nesse caso específico, que prestou atenção nas datas ali, que o Dr. Carlos mostrou, porque a resposta do IBAMA era sempre rápida. Com essa resposta, o consórcio procurou a ANEL, que por duas vezes, 10 de 2012, 12 de 2002, argumentou que estaria em entendimento com o MME, MMEA, no caso, a SCG, IBAMA e ANA. Em março de 2003, o IBAMA encaminhou ofício para a Câmara de Coordenação e Revisão Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, órgão da Procuradoria-Geral da República, em que afirmava que, abro aço, por parte do IBAMA, o processo de licenciamento ambiental da usina encontrava-se indeferido e concluído. E ainda, ainda estou entre aspas, como pode ser percebido na nota informativa 08-2003, a empresa persiste na intenção de realizar modificações no projeto e dar continuidade ao licenciamento ambiental. Concluía. Nesse caso, o IBAMA exigirá o reinício do processo de licenciamento ambiental e reinício de novos EIA-RIMA. Eu transcrevi isso aí, mas confesso que até agora não entendi a razão dessa correspondência para a Procuradoria-Geral da República. Diante desse cenário, o consórcio, pela primeira vez, em maio de 2003, requereu a devolução da garantia de fiel cumprimento, que foi negado pela ANEL ainda em 2003. Em 6 de 2003, o consórcio recebeu a correspondência do IBAMA exigindo a avaliação integrada da bacia do Rio Araguaia, que, segundo o consórcio, extrapolava em muito as responsabilidades assumidas pelo consórcio no contrato de concessão 22-2002 e previsto no edital 4-2001. Os estudos ambientais deixaram de abranger apenas as áreas afetadas pela UHR, uma vez que o IBAMA exigia a avaliação de toda a bacia. O consórcio, novamente, solicitou a devolução das garantias, do que foi novamente negado pela ANEL em 10 de 2003. A rigor, também não olhei no processo quais as razões utilizadas pela ANEL para negar a devolução das garantias, ou seja, o consórcio estaria abrindo mão de construção da usina. A rigor, na minha opinião, há nove anos atrás, esse problema já deveria estar resolvido. Eu acho que não tinha muita razão para não receber de volta uma coisa que a empresa não conseguia construir. O consórcio insistiu com o pedido de devolução das garantias. A ANEL, em maio de 2005, solicitou documentos para instruir o processo com tal fim e apenas no final de 2010, a avaliação ambiental integrada da bacia do Rio Araguaia foi concluída. O consórcio, em março de 2010, protocolou no IBAMA, novo EIA-RIMA, mas, em agosto do mesmo ano, recebeu o ofício daquele instituto dizendo que não teria como cumprir o prazo previsto na instrução normativa 184-2008, também do IBAMA. Em março de 2011, o IBAMA solicitou ajustes, esclarecimentos e adaptações enviadas pelo consórcio cinco meses depois, mas até agora não existe a LP, ainda que as notícias tenham melhorado. Motivada por essa situação, em dezembro de 2010, o consórcio requereu a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em 18 de 3 de 2011, solicitou que as garantias financeiras de fiel com o primeiro não fossem renovadas, até que o novo cronograma de construção da usina fosse aprovado pela ANEL. Como fica claro no relatório que precedeu a esta fundamentação, esse segundo pleito foi negado pela diretoria da ANEL em novembro passado, sendo objeto de pedido de reconsideração agora em discussão, conforme a distribuição realizada em dezembro de 2011. Após a análise bem preliminar da matéria, minha assessoria solicitou o novo posicionamento da Procuradoria sob pedido de reconsideração do consórcio. A Procuradoria, pelo parecer 60, concluiu resumidamente que o recurso merece provimento parcial a fim de dispensar, ainda que temporariamente, a obrigação de renovar a garantia de fiel cumprimento até que seja emitida a LP, que é viável juridicamente à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e que não cabe à prorrogação por 20 anos do prazo do contrato. A Procuradoria concluiu ainda que, caso a diretoria concorde com a prorrogação do contrato, o processo deve ser enviado ao MME e, para o pronunciamento quanto ao BP, o processo deve ser enviado à Secretaria do Tesouro Nacional. A análise do tema pode ser feita em duas partes. A primeira, quanto aos prazos. A primeira, quanto aos prazos, deve ser abordada a excludente responsabilidade no que se refere ao andamento do cronograma da obra e a segunda, para tratar do possível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nesse caso, envolvendo custos e receitas. Pareceu muito evidente para os documentos que, com a gente do processo, já destacados aqui, mesmo nesse voto, que o não cumprimento do cronograma de construção da usina não foi motivado por atos ou falta deles por pauta do consórcio. A SCG, conforme memorando 151-2012, que respondia aos despachos 321-2011-003-2012, ambos da procuradoria, concluiu, dentre outras coisas, que o consórcio envidou esforço para dar prosseguimento ao processo de licençamento ambiental, mesmo o IBAMA tendo declarado que a usina é ambientalmente viável. Depois, quando aquele instituto admitiu receber novos documentos, constato, aí dizendo a SCG, também que todas as demandas ambientais posteriores, como a elaboração de novos e a RIMA, foram atendidos pelo consórcio. Ainda diz a SCG, apesar do entendimento do atendimento das novas exigências, o IBAMA comunicou ao consórcio que estava impossibilitado de cumprir os prazos a serem atendidos no processo de licençamento. Em razão do atraso do cronograma, entendemos que a demora do licençamento ambiental ocasionou o efetivo desequilíbrio econômico da concessão. E de, ainda a SCG, admitindo que o tema careceria de uma análise jurídica mais aprofundada, a SCG entendeu que poderia ser alterada a data de início do pagamento da UBP, que a data de início do contrato poderia ser alterada e que o contrato poderia ser prorrogado por 20 anos. Em seguida, pela nota técnica 146 de 2012, a SCG concorda com o parecer quanto à mudança da data de pagamento da UBP, desde que depois de tratativas com a STN, que a data do início do contrato pode ser modificada para coincidir com a liberação da LP e que a prorrogação do contrato por mais 20 anos não é possível no momento. Ou seja, a SCG retificou sua posição lá no memorando. Fundamento para a própria ANEL, isso o doutor Márcio acabou de dizer, adiar a data de início do contrato está sobretudo no inciso 4 do artigo 3º da lei 942796, que estabelece competência ANEL para gerir os contratos de concessão e na delegação contida no decreto 4932, que teve nova redação do 4970-2004. Dessa forma, a competência para revisar o contrato de concessão de uso do bem público está delegada à ANEL, gestora dos contratos, ainda que essa revisão passe pela alteração do prazo contratual como forma de reequilíbrio. O procurador acabou de alertar que, aliás, eu acho que de todo esse caso, essa poderia ser a única situação que poderia ter alguma barreira no Ministério de Minas e Energia, que a Conjul ficaria mais confortável se tivesse um ato do próprio Ministério. Embora a Procuradoria entenda que é uma competência nossa, isso é um fato, então, isso é bom que fique bem claro. Com base nas conclusões de memorando da SCG, a Procuradoria, no parecer, concluiu que está demonstrada a exclusão de responsabilidade contra o cronograma de usina, os seus prazos, razão pela qual recomenda acatar parcialmente o recurso no sentido de suspender temporariamente a renovação da garantia de fiel cumprimento até a emissão da LP. Apesar de a SCG entender que poderia ser afastada a exigência que seja emitida a LI, a Procuradoria recomenda a observância ao procedimento hoje seguido nos leões de geração, em que a garantia de fiel cumprimento deve ser prestada em prazo razoável após a emissão da LP. Quanto ao possível desequilíbrio ao conselho da concessão, a Procuradoria, no parecer, e a SCG no memorando 151-2012 na nota técnica nº 4.6, concorda que o mesmo estaria demonstrado que seria explicado pelo atraso da liberação da licença ambiental, que prejudicou a conclusão da obra e a entrada de recursos via a operação da usina. A Procuradoria destaca no item 74 do parecer que a lei 10.848-2004 alterou drasticamente o regime de comercialização da energia elétrica e acabou afetando significativamente a produção independente da energia elétrica, cuja outorga antes acontecia mediante o pagamento da maior UBP. Aí eu dou um exemplo, se nos dias atuais uma UHE aleluada antes da lei tivesse que competir com outra autorrogada depois de março de 2004, as desvantagens da primeira me parecem claras. Por exemplo, atualizada para fevereiro de 2012, conforme o documento do consórcio que consta no processo, a UBP da UHE Santa Isabel seria R$ 42,12 por meio igual a hora, enquanto a UHE geral, conforme a nota técnica 146 da SCG teria, a geral teria um UBP de 0,54 reais, se é 54 centavos por meio igual a hora. Procuradoria, no arrasoado que consta do parecer, sustenta a aplicação do conceito de equilíbrio econômico financeiro ao caso concreto por diferentes princípios jurídicos, como o da boa-fé objetivo aplicável aos contratos administrativos, que é entendida, no caso, a boa-fé, como uma espécie de regra de conduta, um princípio jurídico determinado que se caracteriza pela observância de deveres anexos ou de proteção. Isso está no item 143 do parecer. Se o contrato de concessão era regido também por tal princípio, e a lei 9784 prevê isso, ao licitar uma UHE sem LP, não se pode conceber que haveria licitação caso a administração já soubesse, de antemão, que o empreendimento não gozava de viabilidade ambiental. Ou seja, a declaração a posteriori pelo IBAMA, no caso, da inviabilidade ambiental, já justificaria por exemplo, a devolução das garantias. Em seguida, a partir de diferentes diplomas legais, como a lei 8666-93-898, não sei por que, a lei 8987-95, diferentes jurisprudências referentes a diversos juristas conhecedores do tema, a procuradoria conclui que é possível a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Diz o seguinte, a procuradoria, no item 164 do parecer, as situações extraordinárias, imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, devidamente comprovadas, e desde que demonstrado que o empreendedor não concorreu de nenhuma forma para a sua ocorrência, que gera grave modificação das condições contratuais, mas não constitui impedimento absoluto para a realização do objeto de contrato, autorizam a restauração do equilíbrio econômico-financeiro. Quanto ao caso concreto, em que o contrato é afirmado com um produtor independente sem relação de tarifas com a união ou o poder concedente, a procuradoria destaca no item 177 do parecer que, ainda que o mecanismo de revisão tarifária previsto na lei 898795 não seja compatível com o contrato de concessão de uso de bem público para a produção independente, a intenção do legislador, e aí a procuradoria cita, transcreve, apenas resumir, o artigo 165, inciso 2, a linha D da lei 866693 foi de preservar a estabilidade contratual diante de eventos excepcionais e extraordinários que afetem a execução regular do contrato. Entre os itens 181 e 198 do parecer a procuradoria, com base também em informações da SCG, parecer da procuradoria, é mostrado o quanto foram excepcionais e extraordinários os eventos que até agora impedem a liberação das licenças ambientais. Eventos a proposta fora do controle do consórcio. Contudo, a procuradoria ressalta que o desequilíbrio deve ser demonstrado e comprovado. A SCG, no item 24 de sua nota técnica em 46, argumenta que há de se reconhecer que o prazo remanescente para a exploração da UHE, aproximadamente 19 anos, está muito aquém daquele previsto originalmente, aproximadamente 30 anos, sem que o concessionário tivesse contribuído para tal. seja a procuradoria de uma forma bem simples, diz, olha, antes a empresa teria 30 anos para pagar a UBP, agora só tem no máximo 19, depende do que vai acontecer ainda com a liberação da licença. Assim, ainda dizendo a SCG, considerando que o valor da UBP permanece o mesmo, tal situação tornou-se, a nosso ver, insustentável, confirmando-se o alegado desequilíbrio. Defensável, portanto, a revisão do contrato de concessão nos termos defendidos pela procuradoria, de forma que, ainda que mantido o valor da UBP, o prazo para a sua liquidação seja compatível com o originalmente previsto. O consórcio, em documento que consta entre as folhas de 2051 e 2068 do processo, procura detalhar com mais números o desequilíbrio econômico-nascido. Ali é mostrado que, para um custo médio do capital de 9,5% ao ano, aí é um custo médio ponderado, o valor médio anual do investimento chega a 102,79 reais por megawatt-hora, considerando 29 anos para a exploração da usina, somando-se a esse valor apenas ao BP, que é de 42,12, se chega a esse valor que saía, 144,91, ao qual devem ser adicionados custos da missão, contribuição financeira com o uso do bem público, OIM, MRE e taxa de fiscalização, isso é, segundo a estimativa do consórcio, mas, além daquilo que já está lá, 41,43 reais por megawatt-hora. Em outras palavras, o custo médio anual da usina é de 186,34 reais, que é comparado com o preço médio dos 10 últimos leilões de quantidade realizada pela ANEL, resulta em uma diferença bastante razoável. Observe que, mesmo que o valor do investimento seja reduzido 25%, ainda assim, o custo médio anual da usina, e essa conta fui eu que fiz, para uma taxa de desconto de 9,5% ao ano, seria maior do que 160 reais por megawatt-hora, valor que só é superado por dois dos leilões de energia nova de 2008. Sem contar que, nos leilões, os preços das UHS tendem a ser bem menores. Aí eu dei o exemplo de Giral, Santo Antônio e Belo Monte, que são usinas de grande porte. Tem usinas com valores menores ainda, mas pequenos. Logo, apesar de ficar demonstrado pela SCG apenas pela redução do prazo para recuperação do investimento e pagamento da UBP, que há um desequilíbrio, o número do consórcio mostra a dimensão desse desequilíbrio, que, mantidas as demais condições, pode ser minimizado com a redução do valor e postergação do início do pagamento da UBP e ou sua diluição ao longo do tempo. A redução do valor atual da UBP, aí eu coloquei resumidamente os pleitos do consórcio. A redução do valor atual da UBP, que seria a medida de maior efeito, não estaria dentro das competências da ANEL, que não poderia autorizar ou recomendar que o Tesouro abrisse mão de recursos já previstos desde o leilão. Essa redução do valor da UBP também pode ser alcançada com seu congelamento, não atualização monetária. Mas a ANEL, mesmo sendo gestora do contrato, não teria competência legal para atualizar tal medida, ainda que eu compreenda seus efeitos. Quanto ao início do pagamento da UBP, o artigo 25 da Lei 11.488.2007 estabelece como data, limite, o horizonte correspondente a 5 anos contada da sua publicação, o que significa meados de junho próximo. Parece para ser mais preciso, 15 de junho. Nesse sentido, apesar de ter total compreensão de que não faz o menor sentido o pagamento pelo uso do bem público quando mesmo a água não é utilizada, a alteração de início requer concordância da STN ou alteração da lei, não sendo também competência da ANEL, mas é plenamente justificável que o Tesouro crie os mecanismos necessários para que tal descompasso, pagamento sem uso, não aconteça. Convém frisar, contudo, que a Procuradoria, no seu parecer, conclui que não encontra óbvio jurídico para a aprovação do pleito, que seria explicado na ocorrência de fatos extraordinários, excepcionais, estranhos à vontade do empreendedor, com fundamento na cláusula geral da boa-fé objetiva e no princípio do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Ou seja, a Procuradoria, diz que não há qualquer óbvio jurídico, mas também recomenda que o pleito seja avaliado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ainda no campo de ações e eventos que dependem da STN, o consórcio requer a mudança do índice de atualização da UBP de IGPM para IPCA. Entendo tal medida como cabível, até porque a ANEL, em todos os novos contratos a partir da Lei 10.848-2004, tem adotado o IPCA como indicador de atualização por se mostrar mais coerente com o índice oficial de inflação. Adicionamento, quando a regulamentação da Lei 11.488-2007 foi possível para as usinas Botox, que venderam em leilão, atualizar a UBP utilizando o IPCA, ainda que o índice do contrato seja de IGPM. E aqui no caso, para ser mais preciso, era utilizar o IPCA na proporção da quantidade da energia assegurada comercializada no leilão. Quanto à diluição do pagamento da UBP ao longo do tempo, o consórcio requer a prorrogação do contrato por mais 20 anos, que não encontra amparo nem no parecer, nem na Procuradoria, nem na nota técnica da SCG. Porém, fica evidente que qualquer alongamento de prato de pagamento tem diversas vantagens destacando-se duas delas. não significa que o Tesouro está abrindo mão de recursos antes previsto, apenas os recebendo em maior horizonte, e reduz de forma relevante os custos anuais da usina, o que pode criar condições para a sua implementação. Assim, mesmo sem a prorrogação por mais 20 anos, ressalto que, ao acatar a mudança da data de início do contrato para a data da emissão da LP, ação com a qual concorda a Procuradoria e a SCG, novamente o consórcio teria um prazo de quase 30 anos para explorar a UHR. Não sei se ficou claro, mas eu sigo a opinião da Procuradoria, depois tem que rever a forma que está escrito lá o dispositivo de voto, porque aqui no voto vai ficar mais claro que eu acompanho no sentido de negar, e a Procuradoria está dizendo que quem nega é o Ministério, que é quem tem a competência para prorrogar ou não. A gente apenas recomenda ao Ministério. Então, talvez tenha que mudar isso lá adiante. Convém destacar, por último, que a Lei 11.488, 2007, quando estabeleceu as condições para postergar o pagamento da UBP para as UHR denominada Botox, permitiu o tratamento especial para as usinas reloadas antes da Lei 10.848, 2004, e isso tinha a ver com os custos desproporcionais dessas usinas. Com efeito, quando de determinados leilões participavam usinas Botox, a sistemática do mesmo também assegurava condições muito especiais, tendo em vista que o preço final da UHE contemplava a sua UBP, porém, para efeito do resultado do leilão, a UBP utilizada era de referência muito menor do que a real. Nesse voto é abordado um caso também especial de usina Botox, que são aquelas que, apesar do empenho, ainda não conseguiram as licenças ambientais. Isso para dizer, olha, o tratamento especial que está sendo proposto aqui no voto já foi feito antes para as usinas Botox que venderam em leilão. Claro que com prazo limitado. Passa ao dispositivo, diante do exposto do que consta do processo 48.500 ao 05647-201-12, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo consórcio contra o despacho 4.271-2011 no mérito de aprovimento parcial a fim de dispensar temporariamente o consórcio da obrigação de renovar a garantia de fiel cumprimento ao contrato de concessão de uso do bem público 22-2002, devendo a renovação da referida garantia ser apresentada no prazo de 30 dias contado da emissão da LP por autorizar a contagem isso aqui tem que dizer que é mediante aditivo, tem que ter o aditivo do contrato a contagem do prazo de 35 anos da vigência do contrato de concessão seja iniciada a partir da emissão da licença prévia da UHA Santa Isabel Ok, então isso aqui parece que ficou claro o termo aditivo tem que ser emitido depois, como ninguém sabe quando é que vai sair a licença esse aditivo tem que ser assinado depois por recomendar a Secretaria do Tesouro Nacional que, como forma de recompor as condições iniciais do contrato de concessão 22 crie as condições para que não ocorra pagamento do uso do bem público sem que o bem público esteja sendo utilizado isto é, antes de a UHA Santa Isabel entrar em operação comercial pela remessa a Secretaria do Tesouro do Preto interposto pelo consórcio de alteração da atualização monetária do valor da UBP atualmente corrigido pelo IGPM para ser corrigido pelo IPCA e pelo não cabimento aliás essa versão nem está negada pelo não cabimento eu segui eu acho que literalmente a opinião da SCG e da Procuradoria talvez tenha que mudar um tema aqui pelo não cabimento da prorrogação do prato da concessão do empreendimento por mais 20 anos prevista no parágrafo 2º do artigo 4º de 9074 de 95 é o voto Ok, discussão Bom, aqui doutor Edvaldo só tenho duas observações em relação aos itens B e D B e D isso eu concordo com eu entendo que o produtor independente ele tem direito de equilíbrio econômico financeiro isso não está atrelado à concessão de serviço público ou seja, não está atrelado à tarifa a tarifa é uma forma de você recompor o equilíbrio aumentando a para mais ou para menos mas o fato de um determinado agente não ter tarifa não significa que ele não tenha equilíbrio econômico financeiro se ele é um concessionário e tem um contrato de concessão ele tem direito ao equilíbrio econômico financeiro então nesse ponto eu concordo com o voto, concordo com a procuradoria mas o que penso que devemos fazer é restaurar as condições que foram contratadas, nada mais do que isso se a gente faz uma comparação por exemplo com o preço da energia hoje a gente vai num caminho diferente porque a gente tem que restaurar aquelas condições aquelas condições eram anerosas e tanto eram que mudou-se a forma de licitação e mudou-se a fórmula de cálculo de UBP hoje sai uma UBP calculada de referência, não mais se tem uma licitação pelo maior pagamento então o próprio modelo reconheceu que aquilo gerava um custo talvez além do necessário mas esse foi o custo que o concessionário assumiu portanto acho que o que a gente tem que fazer é restabelecer as condições e aí nesse sentido o item D, por exemplo eu acho que ele se perde o que foi pactuado foi o IGPM então não há necessidade de reequilibrar mudando o índice portanto eu acho que no item D a gente não deve fazer essa remessa a gente deve como gestores do contrato simplesmente indeferir esse pleito porque o que foi contratado é o IGPM não teve, não há razão para hoje se abandonar o IGPM e aí no item B eu concordo com a necessidade de nós restabelecermos o prazo mas aí eu tenho uma dúvida só quanto ao marco inicial pelo que eu dependi do relatório a concessão foi otorgada em 2002 com previsão de entrada em 2009 2006 entrada em operação não sei o mês mais de 2006 aqui tem uma passagem de volta que fala primeira unidade geradora entrando com data de entrada em operação 21 de 3 de 2009 foi o que eu entendi não, eu acho bom, mas o importante é o entendimento que seria o seguinte a gente deve restabelecer o prazo de exploração como havia uma previsão de 35 anos de contrato com 7 anos de previsão para licenciamento e construção e a primeira unidade geradora entrando 7 anos após a assinatura do contrato o que a gente tem que restabelecer são 28 anos de prazo de operação e não estabelecer da licença prévia um prazo de 35 que aí pode ser pois não nesse período, nesse tempo que normalmente os contratadores eram 5 anos para a concessão eu dependi do relatório tem uma passagem que fala que foi otorgado em 23 de abril de 2002 com previsão da primeira unidade geradora entrando em 21 de março de 2009 mas aí o prazo é bom, alguém checa é, alguém checa mas a minha lei é a seguinte nós temos que contar 28 anos da entrada em operação comercial da primeira unidade da entrada razoável que de repente sai licença prévia e o empreendedor ainda assim atrasa então pode ser que ele mesmo dê causa uma perda de prazo então o que eu sugiro, doutor Edvaldo na condução aqui do item B é tão somente que após a emissão da LP a gente fixe um cronograma e conte 28 anos ou seja, que estava previsto inicialmente de exploração a partir da data que esse cronograma fixar para a operação comercial e não darmos 35 a partir da LP porque pode ser que a LP saia num dia a construção se faça em 2 anos por exemplo a gente tem 33 anos de exploração e isso não estava previsto então somente essa observação para que então a gente restaure as condições que foram efetivamente licitadas dá licença por favor um pequeno esclarecimento meu nome é Vasco Fiori eu sou do consórcio GSI eu só gostaria de fazer um pequeno esclarecimento para contribuir aqui na realidade existia um pequeno engano contratual lá do início da origem se a gente pegar os 61 milhões ofertados no leilão em dezembro de 2001 e multiplicar por 29 de operação daria que o conceito era pagamento da UBP no uso do bem público o cronograma original estabelecido no contrato que a primeira máquina é 21 de março de 2009 se a gente fizer as contas como o doutor Julião fez nesse momento dá 28 anos então na realidade existe um pequeno engano a UBP foi calculada 61 vezes 29 de operação e o cronograma que constava ali no contrato na realidade ele era de um ano a menos 28 só para esclarecer esse um ano é possível a gente até chegar a uma outra mas a intenção é a seguinte restaurar as condições originais e são 28 ou 29 anos de operação e não a gente dá mais do que isso e aí eu entendo que nessa mesma linha a gente não deve fazer essa troca de índice que isso não é restaurar a condição original a condição original gera essa então são esses dois pontos doutor Edvaldo em relação ao item B é uma sugestão de negativa em vez de encaminhar para a STN aí no item B é só esse ajuste e o termo inicial da contagem do prazo nesse ponto eu eu tenho dúvida eu tenho um entendimento alinhado com o que o Edvaldo propôs com relação ao prazo porque o prazo de concessão em todos os contratos ele inclui o período de construção quer dizer na verdade o pagamento do BP não é necessariamente período coincidente com o prazo de operação tem outros contratos que tem prazo não coincidente tudo bem ele pode até eventualmente ser calculado e ser devido no prazo de operação mas o prazo que será pago o BP ele não é necessariamente coincidente com o prazo de operação e todos os demais contratos na minha compreensão o prazo de concessão inclui o período de construção isso é um risco do empreendedor se ele consegue encurtar ou alongar esse período quantas concessões nós temos até no regime anterior que a empresa leva muito mais tempo do que aquele prazo inicialmente previsto para a construção perde o prazo de explorar a concessão o problema dela é o risco dela o prazo de construção então eu entendo que no item B deveríamos manter como está mesmo o prazo tudo bem aqui o marco que está sendo colocado é a licença ambiental prévia acho que é o marco adequado mas poderia ser 35 em tese vamos dizer assim é que vale porque pressupõe um período de construção mas eu digo assim aloca com o empreendedor o risco ou o benefício de um eventual prazo menor no período de construção eu eu acho que não deveria restabelecer o prazo inicial acho que seria respeitar os 35 anos do período total da concessão fica realmente essa questão que o Julião coloca sobre a questão do período de pagamento da UPP mas eu concordo com o meu que eu queria botar os 35 como essa questão de pagamento prazo vai ser uma discussão inclusive pra ser levada ao tesouro aí eu acho até que inclusive nessa decisão que você colocou do item D do Edivaldo no fundo a gente não está tomando decisão nenhuma essa questão de UPP não é com a gente aqui eu estou mandando isso lá para o tesouro que já até tem praticado alguma coisa nesse sentido de mudança de IGP e PPC mas cabe a gente não estou tomando decisão nenhuma a gente não nega e nem aceita essa mudança a gente caminha lá pro tesouro e já que vai ter essa discussão toda lá quer dizer até essa questão do ajuste de prazo mesmo de pagamento vai se travar lá com o tesouro nacional e da gente definir que o prazo de 35 anos mesmo dá licença aqui pelo menos com a referência que a gente tem hoje que normalmente a gente faz os leilões agora pra lei nova a gente faz o leilão com a licença prévia ele faz o leilão com a licença prévia ele ganha o leilão ali tem os 35 anos de concessão e a construção por conta dele porque aí tanto ele pode demorar muito pra construir e perde no período mesmo de operação mas também se ele acelera a construção ele tem um ganho que é legítimo pro agente que talvez fosse o ganho eu entendi ali doutor meu o ganho caso ele acelere a construção é legítimo ele tem que ter essa possibilidade se a gente for restaurar ele tem que ter essa possibilidade de ganho agora na condição original ele ia buscar licença prévia depois da licitação então é isso ele tem um ganho em relação à condição original talvez seja o caso então de prever o cronograma deve ter uma previsão de início de obras a gente muda a contagem pra lá agora licença prévia não que aí você difere do que era inicial ele tinha que consumir esse prazo de 35 pra obter licença prévia agora a gente começa a contar os 35 depois da licença prévia obtida quer dizer a gente dá uma estabelece uma condição mais favorável àquela que era inicial então se for o caso contam-se os 35 anos a partir do início da data prevista pra iniciar a construção e aí se ele for mais celere do que isso ele tem esse ganho que é razoável mesmo que tenha como mencionou o Dr. Romeu agora contar os 35 da licença prévia a gente eu entendi como é que é a proposta então fica como a gente pega a data quando sair licença prévia tem que ter um cronograma de obras e aí a gente conta os 35 da primeira do início da construção do início da construção mas aí é mais favorável 35 ou 30? não é 35 que a gente está restabelecendo? mas 35 é o período todo incluindo a construção sim mas se for botar a partir do início da construção porque aí é mais favorável a ele que eu estou dando da licença prévia que ele ainda tem o tempo dele obter licença de instalação os 29 ou 28 do início da construção como é que é? os 29 ou 28 do início da construção ah, do início da construção eu acho a proposta do Juliano ela é mais precisa Juliano só que a gente não pode esquecer que essa usina vai ser completamente outra em relação ao que foi eleiroado ninguém sabe o que vai vir de exigências do Ibama tanto que o consórcio pediria para que fosse contado o prazo a partir de um novo cronograma porque o cronograma é onde ele vai estabelecer que tempo ele vai ter dado as novas exigências para fazer a usina vai ser um novo projeto básico tem que ser aprovado na ANEL você tem ainda alguns passos a serem dados por isso essa opção da procuradora da CG pega o prazo inteiro e se ele conseguir resolver tudo isso em 6, 7, 8 anos porque ninguém sabe o que vem de projeto do que vai ser executado daí essa ideia de dar o prazo total e 5, 6, 7, 8 anos é por conta do consórcio porque a usina eu por exemplo tenho até dúvida se a usina que vai ser construída vai ter a mesma potência a mesma energia assegurada porque deve mudar tudo são várias as regiões por isso é o prazo esse é o ponto a gente não tem que por exemplo tratar como um empreendimento novo licitado agora não ele foi licitado lá para deixar mais claro eu estou com um cronograma aqui aí tem lá início da concretagem da casa de força primeiro de janeiro de 2006 então ele começa a construir aproximadamente 3 anos após a outorga então aí tem 32 anos então começa-se a contar 32 anos do início da concretagem da casa de força conforme o novo cronograma fixado e não simplesmente a licença prévia que aí ele tem um ganho que não foi dele ele tinha que obter essa licença prévia no prazo dos 35 anos eu entendi agora melhor o que você está dizendo está dizendo o seguinte no princípio você colocou que a ideia seria restabelecer as condições originais lá do contrato no prazo de 35 anos compreendi a obtenção da licença prévia como nós estaríamos deslocando para início da contagem a partir da licença prévia eu estou concedendo a ele um benefício em termos de prazo que não tinha na condição original você está dizendo devemos buscar de alguma maneira a equiparação daquela condição inicial e aí como nós talvez não a gente não consiga estimar o prazo para ele obter a licença talvez ao invés de ser 30 dias depois deveria ser x dias antes que é o prazo do esforço ele obter a licença a gente não consegue fazer isso talvez não tem como aí teria que ter uma forma equivalente para não piorar mas também não melhorar a condição que foi objeto do processo o esforço anterior para obter a licença já teve foi tudo que foi feito em 2002 logo depois do leilão esse não vale esse não frutificou nessa linha até a gente não dá esse ele não conseguiu ter êxito nesse esforço que poderia possibilitar uma construção de tempo menor mas a gente viu que é por razões extraordinárias aí tem a previsão doutor meu de que como 1º de janeiro de 2006 ele teria que iniciar obras a gente quando for definida a licença prévia a gente fixa um novo cronograma que vai ter que ser fixado no novo cronograma se está dito no voto tem que estar no ele e aí conta esse prazo de 32 anos da outorga a partir da data fixada no novo cronograma para início da concretagem e aí se ele for mais rápido do que o cronograma ele tem o ganho decorrente disso que começou no doutor meu é razão que ele tem pode definir desse jeito definindo outro só que não estou entrando uma preciosidade porque na verdade permite ele julgar até com isso na hora de apresentar o cronograma se ele ajustar para isso aqui ele joga lá na data da minha concretagem vai ser um pouco antes ou um pouco depois vai ser um pouco depois que se joga 32 anos ele ganha isso aí na obra então é se ele joga né Tonás porque aí a CG vai tem que olhar o cronograma mas é muito difícil né porque quando você avalia aí quando você tem um cronograma desse então é preferível então de repente tira esse um ano aí então você falou que realmente isso aí você tem razão né que estava incluído já a questão da obtenção da licença prévia ele falava lá tanto que se você for olhar lá igual ele falou tinha enquanto original tinha presão de 29 anos né que eu para o BP que seria a questão da operação comercial então devia ter não 5 mas 6 anos devia ser um ano para licença prévia e 5 normais que a gente tem licença de instalação quer dizer obtenção de tudo e início de construção efetiva da usina para iniciar a operação tira logo um ano mas define um prazo que é mais fácil de contar se eu contar a partir da agência prévia vai ficar muito coisa muito mais clara a partir daqui conta quanto diminuir esse prazo então se 35 vai 34 se você considera um ano desse a consideração que em média tem 5 anos para a construção e seria um ano desse para a obtenção da licença então você vai ter 34 vezes 35 a partir da licença porque é um marco muito mais mais visível talvez pode ser talvez seja uma alternativa eu estou só embora possa aparecer uma preciosidade é só nessa linha de que o que a gente tem que fazer é restaurar as condições por exemplo comparar com o preço do leilão atual ou comparar com o BP atual que se paga não é razoável a condição inicial dele era aquela óbvio que teve o fator tempo acaba que cria um problema porque pode ser que o preço da energia tenha caído ou subido mas isso aí está na esfera de risco daqui a pouco o preço sobe a gente não vai revisitar o contrato por isso então é só isso é não dar uma condição mais favorável do que a original então somente restabelecer agora a forma de se fazer isso de fato não é das mais fáceis sugestão do nosso lugar de 35 34 a partir da licença prévia a partir da licença dá um ano para licença não sei se descobriria que acho que é o marco mais claro objetivo e que não tem dúvida nenhuma o Juliano também levanta a questão da mudança o Nelson já se falou quem falou o Nelson GPM e IPCA no jeito que está colocado aqui observa estou me metendo com isso o fundamento para a gente fazer uma prorrogação de prazo uma restauração do prazo é a gestão do contrato então esse mesmo fundamento nos leva a ter a possibilidade de examinar o pleito de GPM de mudança do INTE então se pudesse colocar que nega por não ser tem que tratar isso deve ser tratado isso não é restaurar a condição o que se fala os contratos só tem IPCA sim mas ele foi contratado com o IGPM não tem sentido mudar índice é isso que o Julião está falando eu entendo que faz sentido porque naquela possibilidade que permitiu na proporção como você bem destacou do que foi comercializado no ambiente regulado lá migrar de GPM para IPCA porque o contrato de compra e venda era IPCA é isso então foi permitido converter para IPCA para ficar coerente com a atualização da receita a receita era IPCA que é a venda de energia o custo que é o BP foi também modificado na mesma proporção para IPCA e aqui como não tem aquela situação talvez claro que o tesouro eventualmente o pleito lá pode ser feito o tesouro pode entender pertinente alterar mas na linha de estabelecer as condições iniciais quer dizer que aí não mudou que ele não foi afetado pela parte da comercialização como foi naquele caso talvez não fosse mesmo não tenha razão mesmo para alterar para IPCA até porque a alteração para IPCA se eu me lembro bem da lei é na proporção do que foi comercializado no ambiente regulado então ele deixa bem claro que é para refletir as condições do contrato de compra e venda de energia eu dei o exemplo citei a lei apenas como exemplo eu até entendo que eu por exemplo se pudesse todos os contratos aqui da ANEL os contratos de concessão da expidora a gente já teria alterado para IPCA que é para tornar a coisa mais compatível e eu não sei se os demais e isso a ANEL como gestora do contrato então eu acho que eu não sei se é ruim a recomendação de que a Secretaria do Tesouro valha isso aí não é nem coisa de restabelecer o equilíbrio econômico do contrato ou não foi um pleito que eu acho que é razoável pelo menos que a Secretaria do Tesouro examine é essa lógica aliás esse pleito quando feito ele não está nem associado ao equilíbrio econômico financeiro associado a altera de GPM para IPCA claro que é disso que nós estamos tratando mas ficaria se tem a oportunidade se o Tesouro concordar acho que ficaria mais razoável mas é a proposta que você já nega ou mantém o texto que você não trata disso aqui e aí a gente manda para lá como é que é eu lá no texto do voto eu já digo que não é competência nossa o que eu acho é bastante razoável que o pleito seja examinado pela Secretaria do Tesouro e é isso que eu encaminho para lá se a gente caminha para a Secretaria do Tesouro se manifestar sem manifestação do anel de que seria mais adequado GP e meu PCA tanto que é pela remessa da Secretaria do Tesouro só isso perfeito não vejo problema também não quer dizer da forma como está o item D quer dizer na verdade como foi um pleito formulado vamos dizer assim anel nós simplesmente não é a nossa competência manda para o Tesouro para que ele analise se ele como é uma receita da união lá o BP se ele entender pertinente ela altera se não agora não pode estar é no fundamento aí que eu entendi a preocupação do Dr. Juliano não pode estar é no fundamento que nos permite mexer no prazo que é o fundamento de restabilidade das condições inicial do contrato aqui não está nessa categoria aqui é um pleito quase que autônomo aqui nenhum juiz examine o pleito embora lá no texto do volta eu acho até que é razoável já foi feito de maneira de forma que fosse proporcional mas não é com a agenda agora o item então B você incorporaria essa ideia de 34 partida LP isso é B de bola B de bola ok podemos caminhar desse jeito quer dizer não é mesmo que eu tenho a proposta de 35 de 34 dá uma licença prévia né e essa questão aí mesmo fica o tratamento como está no voto ou seja não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com o equilíbrio e com a atualização das condições do contrato mas é ser tratado pelo tesouro ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de tudo decidiu por conhecimento de reconsideração interposto pelo consórcio Gessai geração Santa Isabel contra o espaço 4.161 de 2011 e no médio aprovimento parcial a fim de dispensar temporalmente o consórcio da obrigação de renovar garantir fiel o cumprimento ao contrato de concessão de uso bem público 1º 22 de 2002 devendo a renovação da referida garantia apresentada no prazo de 30 dias contado da emissão da licença ambiental prévia relativa aos indireletas de Santa Isabel decidiu ainda por autorizar a contagem então do prazo de 34 35 anos de 34 anos da vigência do contrato de concessão 22 seja iniciada a partir da emissão da licença ambiental prévia da UHS Santa Isabel por recomendar as escrituras nacionais conforme de recupor as condições do contrato de concessão nº 22 de 2002 que cria as condições para que não ocorra pagamento do bem público sem que o bem público esteja sendo utilizado isto é antes da UHS Santa Isabel entrar na operação comercial pela remessa simplesmente do processo da Secretaria de Desenvolvimento Nacional do pleito com pleito interposto pelo consórcio de alteração da atuação monetária do valor da UBP totalmente corrigido pelo IGPM para ser corrigido pelo IPCA e pelo não cabimento da prorrogação para o prazo de concessão do empreendimento por mais de 20 anos previsto no parágrafo 2º do artigo 4º de 90 74 de 8 de julho de 95 essa é a decisão só uma questão ainda sobre esse item doutor Eduardo entendo o senhor vai incorporar na fundamentação a a motivação do porque é dos 34 não vai surgir os 34 do nada é o que o Julião disse aqui até anotei espero que a assessoria já esteja escutando e traga daqui a meia hora o voto pronto sem pressa que é